Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Conseguimos! Resgatamos nossa fase do Sonic 2. Agora estou indo para a 5ª fase. Eu chamava sempre a fase do Bondinho, que o Bondinho vem e cai. Se não me engano tem uma parte, eu não lembro se é bem no início, ou mais nas outras fases, que quando o Bondinho cai, a gente cai perto de uma vida. Esse aqui eu tenho que chegar bem pertinho pra ele soltar o disparo, aí foi. Agora eu posso matar. Show de bola. Essa fase lembra muito a 2ª ou 3ª fase do Sonic 1, que é a fase do Magma. Eu tenho que cuidar dessas catapultinhas aqui, que essas bolotinhas me tiram vida. Beleza, ali que nem o Tails. Boca aberta foi. Beleza, agora vou cair e vou rodar. Pessoal, já deixa o like e se inscreve no canal, é muito importante dar aquela forcinha. Então, a muito custo consegui resgatar. Na verdade eu não resgatei, né? Eu comecei de novo a fase do Sonic 2. A fase 1, 2, 3 e 4. Agora estamos na fase 5. Quem puder dar aquela colaborada, aquela força, eu agradeço demais. Likezinho. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa o like. Ah, Tails, só de vergonha. Volta, 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 volta. Ah, Tails. Ah, Tails me azarou de uma vez aqui. Rapaz, sai pra lá, Tails. Levou meu bondinho embora, estou no meu moedas. Catingento, sai pra lá. Vamos fazer um rolinho aqui. Descer. Ganhar os pontinhos. Show. Vamos para baixo. A fase deve ser pra cá. Vamos cair aqui. Tem uma saída pra cá. Vamos voltar então. Beleza. Beleza. Estamos conseguindo voltar. Sai pra lá, Tails. Agora tu vai. Me atrapalhou no outro. Tem alguma coisa aqui. Não. Aqui tem um boneco. Tá, Tails matou o bonequinho. É o lugar. Vaza, Tails. Vaza, Tails. Aqui. Ai, caramba. Tem coisa em cima, tem coisa embaixo, parece. Como é que seja a vida. Ah, invisibilidade. Serve. Ali tem coisa... Tem coisa pra cá também. Ah, droga. Pegadinha. Só pra fazer eu perder tempo. Tá, vamos lá. A invisibilidade, às vezes, ela engana, né? Porque tipo... Ai, caramba. Tá mudando o terreno. Tá invencível. Tu corre, 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 corre. Acabou o tempo. Ai, quer dizer esse demo. Ah, foi. Opa, vamos lá. Ai, caramba. Pegou um monte de moedas. Tá. Vamos lá que dá tempo ainda. Bora. Ah, caramba. Quer abrir. Ah, que susto. Tem que esperar ele voltar aqui, porque eu quero pegar essas moeditas. Beleza. Oh, duas já foi. Vamos lá. Tem um esqueminha aqui. Quebrando os meus pontos. A Sonic tá meio devagarinho, né Sonic? Acho que já era. Beleza. Primeira fase foi. Pausa pro café. Quase me esqueci. Levantar o minguinho. Show de bola. Hilltop. Segunda fase. O alto do morro. Vamos lá. Cadê o bondinho? Eu gosto dessa fase do bondinho. É tipo uma fase que tem que prestar atenção. Vamos ver. Vamos por cima ou por baixo? Vamos por cima, né? Fase de montanha. Vamos subir a montanha. Vamos ver. Beleza. Ai caramba. Tem coisa em cima da... Do... Ali, do... Sei lá como é que é o nome disso aí. Do Lupin. Nossa. Valeu pra caramba. Tá. Beleza. Pessoal, já deixa o likezinho pra quem puder se inscrever no canal. Quem tem alguma dúvida ou sugestão de games também, por favor mandem. Em breve vai ter gameplay do Bomberman. Se já não teve... Eu nunca sei a ordem que eu faço os vídeos. Beleza. Vamos aqui no nosso morrinho. Lembrando que essa aqui é a quinta fase do Sonic 2 do Mega Drive. Primeira fase é aquela clássica, né? Da florestinha. Ai, droga. A florestinha. A segunda é a Chemical Plant. A terceira é aquela da água. A quarta é do cassino. E essa é a quinta. E a gente tá desbravando ela. Nossa Senhora. Voltei aqui pra cima. Fiquei com medo de lá pra baixo. Tá. Beleza. Tá. Peguei o checkpoint. 48 moedinhas. Anéis. Não, cara. Ai, caramba. Me dei mal. Ah, não sei o que tem que fazer. Ah, não sei onde eu tô. Ah, possibilidade. Beleza. Pra cima ou pra baixo? Tem que subir. Ah, caramba. Não sei onde eu tenho que ir. Ah, não. Cadê. Ah, cadê a ouvir só da galera? Ah, volta. Ah, caramba. Não. Volta. Ah, cadê a ouvir só da galera? Não. De novo. Volta. 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 Volta! 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 Abre! Abre! Consegui! Não acredito! Que aperto! Pausa para respirar! Consegui! O bagulho subiu do lado e eu preso! Boca aberta! Tá! Vamos na mãe que ele já deve estar perto do Xero! Ah! Isso aqui! Ah! Eu odeio estar preso aqui! Scythales! Beleza! Ah! Caramba! Tinha um espinho ali me esperando! Eu achei que tinha uma molinha ali! Que ia me largar de volta para trás! Tá bom! Show! Vamos no bondinho! Tchau Tails! Tails meio que me atrapalha nos bondinhos! Então deixa ele quieto ali! Vamos lá! Devagarito! Beleza! Estamos conseguindo! Só não sei onde eu vou parar! Tá! Mais 10 moedas! Show de bola! Vamos na manha! Só não quero passar aquele... Ah! Tô de novo! Tem mais bicho aqui! Tá! Estamos bem! Lembrando que essa aqui é a segunda fase do Hill Tower! Com certeza agora é o chefão! Cheguei no checkpoint! Ai caramba! Pega a moeda! Pega a moeda! Pega a moeda! Ai! Volta! 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 Pega a moeda! Pega a moeda! Ah! Foi pro saco! Hum! O moedinha salvadora! Só que eu uma vez pessoal! Morri caindo! Eu matei o chefão caindo na live e morri! E essa foi a nossa quinta fase do Sonic The Red Hot 2 do Mega Drive! Certo? Se você curtiu! Deixa o likezinho por favor! Se você não curtiu! Pode dar dislike! Não curtiu? Dá dislike! Mas manda porque que não gostou! Ah! Tu fala pouco! Ah! Tu fala muito! Ah! Tu não incomoda! O jogo é chato! Não importa! Se você assistiu até aqui e não curtiu! Você tem todo o direito de criticar! É verdade! Quer dizer! Às vezes não! Mas se você curtiu! Por favor! Se inscreva no canal! Dá aquela força! Se quem puder passar no aula de história no Web 3.0 Eu agradeço! Pessoal que tá mandando likes e se inscreve no meu canal aqui nos comentários! Pode passar que aqui é tranquilo! Muito obrigado pela atenção pessoal! E até a próxima! E aí